Em campeonato inglês agora, Burnmouth e Manchester City, deu 3 a 1 para o Manchester, né? O Manchester City oscilou durante o jogo, mas conseguiu vencer o Burnmouth por 3 a 1 no campeonato inglês da Premier League. O time de Guardiola chegou até a sofrer pressão no segundo tempo, até Agüero marcar o terceiro gol. Ederson se destacou com boas defesas, ok? E foi uma vitória com alguns sustos. O placar de 3 a 1 esconde as dificuldades que o Manchester City teve para vencer um freguês antigo. Fregueis, freguezão de casa. É, o freguês tem sempre razão. O Burnmouth sofreu sua nona derrota em 9 jogos contra o Manchester City pela Premier League. Ou seja, 9 jogos, 9 derrotas. Isso é um freguês assíduo, né? Só que o time da casa, né? Vendeu caro resultado. O jogo foi neste domingo pela terceira rodada da Premier League. Agüero marcou duas vezes e Sterling fez outro gol do Manchester, do City. Harry Wilson, com uma linda cobrança de falta, descontou para os anfitriões, para os donos da casa, que deram trabalho à insegura defesa da equipe do Manchester, né? Salva pelo menos duas vezes pelo goleirão brasileiro Ederson, salvando aí o time. Com essa vitória, o City chega a 7 pontos em 3 rodadinhas. Está atrás apenas do líder Liverpool. E pode ainda ser alcançado pelo Tottenham, né? Dependendo do jogo do Tottenham, que está quase acabando. O Burmaus fica ali no meio, com 4 pontos. Então, está ali no meio da tabela. Poderia ter sido mais fácil essa vitória, né? Mas foi difícil. O Burmaus vendeu caro essa derrota. Os 12 cartões amarelos para Walker e Ederson, em apenas 12 minutos de jogos, né? Indicavam que a defesa do City não estava em um bom dia. Mas o ataque cumpriu seu papel. Foi eficiente. Parecia que não seria difícil continuar com o favoritismo. Aos 14 minutos, De Bruyne errou o chute. Mas a bola sobrou para quem? Agüero. Agüero foi lá e, ó, pimba, abriu o placar. Aos 42 minutos, Sterling, né? Foi a vez de Sterling. Ele recebeu de Davi Silva. Dominou e bateu para chegar a 5 golzinhos na Premier League, né? Voltando à artilharia do torneio, né? Ao lado de Puk, do Norwich City. Bem, com isso pensavam todo mundo. Ah, agora vai ser goleada histórica. 4, 5, 6, 6. Um freguesão desse. 9 jogos, 9 derrotas. Já computando com essa. Então era de se esperar. Aí uma vitória tranquila, uma goleada à vista. Mas não foi isso, né? O Burmaus descontou nos acréscimos do primeiro tempo ainda. Com uma falta perfeita cobrada por Harry Wilson. Que tinha acabado de entrar no lugar do jogador que foi lesionado, Daniels. E a decisão só não pegou porque era uma bola, uma cobrança indefensável mesmo. De resto, o goleirão brasileiro foi responsável por salvar a confusa defesa do City. O jogo ainda estava 1 a 1 quando ele tirou com o rosto. O chute a queima-roupa de Smith. Olha só. Foi o rosto salvador. Após uma falha incrível de Otamendi. Otamendi. E no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, Callum Wilson recebeu o livro na área e parou numa nova defesa do goleirão Ederson. Aí veio o gol de Agüero aos 18 minutos do segundo tempo. Aproveitando aquele famoso bate-rebate na área, né? Bola pra lá, bola pra cá. Trouxe, enfim, mais tranquilidade ao City. Teve mais tranquilidade ao Manchester City pra poder administrar o seu resultado. Ainda até houve tempo para nova intervenção de Ederson, do goleirão, que brilhou e salvou o time do City aí. Ele saiu aos pés de Solanck nos minutos finais. Mas aí terminou 3x1. Bom resultado. Agüero marcou dois gols. Sterling 1. O Harry Wilson descontou para os donos da casa. O Burnmouth. Mas com isso, o que importa é 3 pontinhos. Jogo fora de casa. O jogo é sempre difícil. Mesmo sendo um freguente tradicional. 9 jogos, 9 vitórias. Então, ainda não foi dessa vez que quebrou esse tabu, ok? A notícia aparece aqui. Eu mando pra vocês aí. Valeu, galera. E aí